Boa tarde, a organização da Semana Acadêmica de Engenharia Ambiental desse ano. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e todas vocês aqui hoje, nesta abertura da Semana Acadêmica, com o tema Os Desafios Socioambientais Contemporais. Vivemos hoje um momento extremamente imprevisível e instável em todos os âmbitos, sociais, político, econômico, ambiental. Em decorrência da pandemia do Covid-19, nos encontramos pela primeira vez de forma remota. Temos que ter consciência de que a segurança de toda a sociedade e a preservação do meio ambiente não podem e não devem nunca serem esquecidos. Que esse evento possa nos proporcionar reflexões singulares em relação ao cenário atual e também apresentar a necessidade de implementação do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento qual pode representar a possibilidade de garantir mudanças políticas e econômicas que ocasionem no não comprometimento dos diversos sistemas ecológicos e sociais. Aproveitem ao máximo essa semana e sejam bem-vindos e bem-vindas à oitava edição da Semana Acadêmica de Engenharia Ambiental. Boa tarde a todos e a todas. Nós recebemos vocês com muito carinho nesse início da oitava Semana Acadêmica de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje, com o nosso primeiro tema, nós temos alinhamento básico e sociedade. Esperamos que todos que estejam aqui nos assistindo e sejam bem e seguros. E muito animados com esse evento, assim como a gente. Nossa ideia é que possamos promover um diálogo proveitoso sobre diversas pautas e perspectivas ambientais e trazer conhecimento de uma forma aberta e democrática, sobretudo, em um momento tão crítico que estamos vivendo. Ressaltamos que o evento é gratuito e transmitido ao vivo pelo YouTube. Meu nome é Paula Doro, eu sou graduanda de Engenharia Ambiental pela SMG e eu faço parte da organização dessa ERE e eu estou muito feliz de estar presente aqui hoje em um tema tão importante que nós temos, que é a remoção de organismos patogênicos em sistemas naturais de tratamento de esgoto. Por isso, eu convido com muita honra o professor Marcos Lonsperlin para compartilhar o seu conhecimento com a gente aqui hoje. O Marcos Lonsperlin, ele é engenheiro civil da UFMG, doutor em Engenharia Ambiental pela Imperial College de London e ele é professor titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. Além disso, ele é ator de diversos livros-textos na área de tratamento de esgoto. Marcos, nós agradecemos profundamente pela sua presença aqui hoje conosco e pela disponibilidade em participar de um evento que é tão especial para a gente e que foi preparado com tanto carinho e dedicação para dispôr de temas que são tão relevantes sobre as questões ambientais que nós estamos vivendo atualmente. E antes, galera, de passar para o Marcos, eu quero lembrar que nós teremos mais ou menos uma hora de palestra e, posteriormente, dez minutos para dúvidas e perguntas que vocês podem mandar pelo nosso chat. No mais, eu faço a palavra para você, Marcos. Obrigada. Está ótimo, gente. Eu inicio de forma muito entusiasmada mais esse evento, então, eu parabenizo a comissão organizadora da oitava semana de Engenharia Ambiental, semana acadêmica de Engenharia Ambiental. Espetacular o trabalho de vocês. Eu incentivo muito essas atividades extracurriculares porque elas trazem uma outra visão fora de sala de aula e nós precisamos muito disso. É a oportunidade que vocês têm de ouvir ideias diferentes, desenvolver o senso crítico de vocês, ouvir opiniões diferentes que, eventualmente, até confrontam com opiniões que são dadas pelo professor em sala de aula e isso é muito bom para o nosso desenvolvimento. Sou testemunha de que está sendo muito bem organizado e vocês falaram que estão organizando com carinho e eu notei isso em todos os contatos que vocês tiveram comigo. Então, parabéns à comissão organizadora e obrigado pelo convite. E duas boas-vindas também a todos que estiverem participando dessa apresentação. Então, obrigado também por dividirmos esse momento. Então, está ótimo, gente. Vamos agora dividir a minha tela. Espero que esteja tudo ok. Se não tiver, vocês dão um grito aí, gente. Então, está ótimo. O nosso tema, como foi anunciado, quando comecei a trocar ideias com a comissão organizadora, o que poderia ser um tema que fosse de interesse mais amplo, reconhecendo o tema central da Semana Acadêmica, que são os desafios socioambientais contemporâneos. Aí nós chegamos nesse tema de remoção de organismos patogênicos em sistemas naturais de tratamento de esgotos. Então, vamos lá. Como que isso se insere nessa linha central da Semana Acadêmica? Ora, remoção de patógenos no tratamento de esgotos é um desafio. Está lá o título da Semana Acadêmica. E é um desafio socioambiental e é de grande importância. Talvez ele só não seja contemporâneo, que é outra palavra-chave que está no título da Semana Acadêmica. Por quê? Porque nós já temos esse desafio há já muitos e muitos anos, há várias e várias décadas ou séculos em nosso país. Mas está na hora de nós, cada vez mais, tentarmos resolver esse problema. Não é apenas por causa da pandemia de coronavírus, não. Isso antecede muito, antes dessa pandemia, a necessidade de removermos organismos patogênicos. Eu até antecipo, eu não sou especialista na parte de coronavírus, então vocês vão ter uma outra apresentação hoje, na sequência da nossa, com o Carlos Chalichar, ele vai abordar a parte de coronavírus. Eu não vou fazer um enfoque em um organismo patogênico, ou bactéria patogênica, ou vírus, especificamente. É uma visão um pouco mais geral. E nós vamos cobrir apenas os processos naturais de tratamento dos esgotos, que são as lagoas de estabilização e o EPNs. Por que apenas esses processos? Porque são processos simplificados, de tratamento dos esgotos, em que nós temos condições de implementar em pequenas comunidades, no interior do nosso estado, no interior do nosso país. Aliás, estou falando do estado de Minas Gerais, mas é uma satisfação ver, voltando um pouquinho até a nossa fala introdutória da comissão organizadora, que nós temos participantes na semana acadêmica, que estão fora até dos domínios das montanhas de Minas Gerais, eles são de outros estados. Então, esse problema não é apenas de Minas Gerais, é um problema que nós temos no Brasil, na América Latina, e nos países em desenvolvimento de maneira geral. Então, esses processos de tratamento dos esgotos, eles são simples, são naturais, e podem ser, então, utilizados em pequenas comunidades, que são normalmente as mais frágeis, as mais carentes. Vamos discutir, então, a capacidade que eles têm de remover em organismos patogênicos. Nós sabemos que eles são normalmente dimensionados para remover em matéria orgânica, mas em organismos patogênicos. Então, vamos lá. Eu gostaria de citar esse projeto, Global Water Pathogen Project, Então, é um projeto global relacionado aos organismos patogênicos na água. Aqui está o site desse projeto. Ele é um projeto espetacular e muito amplo, que foi desenvolvido em nível mundial. Houve um grupo de pesquisadores que decidiram fazer a atualização de um livro clássico, que nós temos na área de engenharia sanitária e ambiental, que é esse aqui, de saneamento e doenças. Um livro clássico, mas já estava relativamente desatualizado, porque eles já tinham algumas décadas. Então, fizeram uma força-tarefa de pessoas de vários países para construir esse novo conhecimento e atualizar. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto e foi muito enriquecedor. Então, vocês vão no site lá, vocês têm diversos livros, são todos eles online, gratuitos. Então, vocês vão baixar a informação sobre os problemas associados aos excretos, de maneira geral, organismos patogênicos específicos, que são excretados, aspectos ambientais, epidemiológicos. E uma parte que nós vamos nos debruçar, onde eu estive mais envolvido, foi a parte dos excretos e o tratamento de esgotos. Tá bom? Então, consultem isso. Eu vou citar uma hora ou outra resultados desse projeto. Mas eu vou citar muito pouco. Esse projeto é muito amplo, tem muita informação lá. Então, eu sugiro que quem tiver interesse nesse tema, que vá lá. Bom, antes de nós entrarmos nos processos de tratamento de esgotos, vamos ver o marco regulatório que nós temos. Então, qual que é a legislação e os requisitos de qualidade associados a este tema? Então, a legislação ambiental no Brasil. Nós não temos um padrão de lançamento, que seja de coliformes ou de patógenos na nossa legislação nacional. Então, esse é um ponto importante que gera muita confusão. A gente vê as pessoas na expectativa de que hajam determinações de valores máximos permitidos, de padrões, não só de coliformes, quanto também de patógenos selecionados para algum lançamento de esgotos que vão ser lançados em corpos d'água. Nós não temos esse padrão de lançamento na legislação nacional. Alguns estados incorporam, mas aí relacionados a coliformes. Aí vocês vão ter que lembrar, gente, a distinção de coliformes e patógenos. Os coliformes aqui estão entrando como meros indicadores de contaminação fecal na expectativa de que eles possam representar bem alguns patógenos. Você deve estar pensando, mas indicadores de contaminação fecal, para que, se eu sei que o esgoto é feito de matéria fecal na sua essência? Eles vão ser bons indicadores da eficiência de remoção de alguns organismos patogênicos. Daqui a pouquinho nós vamos nos debruçar sobre isso. Ok. Já com relação aos corpos d'água que recebem lançamento de afluentes, aí nós temos padrão de qualidade, valores máximos permitidos para coliformes termotolerantes, os chamados antigamente de coliformes fecais. Esses padrões são segundo a sua classe. Classe 1, classe 2 e classe 3 têm valores máximos permitidos de coliformes. Aí vocês consultam a resolução Conama 357-2005 e esses mesmos valores continuam na resolução Conama 430-2011. Antes até dessas duas resoluções que nós citamos, vamos dizer, nós temos sim padrões para bauneabilidade. Então, tem valores lá máximos permitidos para coliformes... Na época se chamava coliformes fecais, está lá até hoje coliformes fecais. Depois passamos só a chamar de coliformes termotolerantes, xerichia coli, temos também enterococos, e temos outros requisitos também de qualidade para nós utilizarmos um copo de água para bauneabilidade. Temos, inclusive, uma classificação se a qualidade da água é satisfatória ou imprópria e se for satisfatória, se ela é ótima, boa ou meramente satisfatória, dependendo, então, de alguns critérios, inclusive coliformes. Do ponto de vista de uso agrícola do esgoto tratado, nós temos diretrizes da Organização Mundial de Saúde e regulamentações em alguns estados do Brasil. Nós não temos uma legislação nacional, ela está para sair em breve, mas ainda não temos essa legislação nacional que estabeleça os critérios. Somos diretrizes da OMS, vou comentar daqui a pouco. Mas, para a gente entender a legislação que nós temos, nós temos que entender bem o conceito de redução redução de unidades logarítmicas. Um exemplo, aqui é o nosso sistema de tratamento de esgotos. Vamos supor que a gente entre com a seguinte concentração de coliformes. 100 milhões de coliformes por cada 100 mililitros. Essa é a unidade de coliformes. Ora, 100 milhões é 10 elevado à oitava. Até aqui, gente, uma pequena correção. Eu mandei o PDF dessa apresentação para a comissão organizadora e eu fiz uma mudança nesse slide e apareceu aqui um número de 1 milhão. Ao invés de aparecer 100 milhões, apareceu um número de 1 milhão. Por favor, se vocês pegarem isso, lembrem que tinha esse rinho que eu fiz a mudança no slide. Então, 10 elevado à oitava são 100 milhões. Vamos supor que saia dessa estação de tratamento de esgotos uma concentração de 1.000 coliformes por 100 mililitros. 1.000 é 10 elevado à terceira. Se nós formos lembrar da nossa matemática, 10 elevado à oitava o logaritmo disso é 8. 10 elevado à terceira o logaritmo é 3. Quantas unidades logarítmicas que nós conseguimos remover ou reduzir no tratamento de esgotos? 8 menos 3, 5 unidades logarítmicas. Isso equivale a uma eficiência de remoção. A gente calcula a eficiência como concentração afluente, 10 elevado à oitava. Menos concentração afluente, 10 elevado à terceira, dividido pela concentração afluente. Essa conta aqui dá 0, ô gente, desculpa, mais um errinho aqui, dá 0,999999. São 5 noves. Eu fiz essa mudança hoje, que eu quis mudar os números desse exemplo para ficar um pouquinho melhores, eu fiz meio corrido. Então, por favor, corrija, mas esse valor aqui final está certo. 99,999%. Parece extremamente elevado, parece extremamente utópico, mas é o tipo de eficiência de remoção que nós vamos precisar se nós tivermos que cumprir com padrões de corpo d'água ou com metas de qualidade para reuso. Então, vamos lembrar, principalmente aqui nesse conselho de unidades logarítmicas, nós vamos precisar de 5 unidades log. 5 unidades log são os números de noves que nós temos aqui. Temos 5 noves, então 99,999. Isto posto, vamos lá para as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que são do ano de 2006. Elas são para o uso de influentes tratados para irrigação. Nós temos outros também que são para aquacultura, vou frisar aqui apenas, para irrigação. Vocês estão vendo essa terminologia aqui de irrigação irrestrita e aqui irrigação restrita. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, nessas notas de rodapé que estão aqui, mas entendo, irrigação restrita como aquela, não tem restrição. Eu posso irrigar o que eu quiser, irrigar uma cultura que vai ser ingerida crua, uma hortaliça ingerida crua, uma fruta que vai ser ingerida com casca. Tá bom? Então, essa é a ausência de restrição, irrigação irrestrita. E aqui irrigação que tem algumas restrições. Aqui são distintas combinações que nós temos de um tratamento dos esgotos, mas também desinfecção domiciliar e outras barreiras. repara aqui a remoção de patógenos expressos em unidades log. Nós vamos precisar de, eventualmente, 10 à sétima, 10 à sexta unidades logarítmicas, altíssimas eficiências. Aqui está um extrato daquela tabela anterior, vocês têm que ir nas diretrizes mesmo da Organização Mundial de Saúde para entender a ilustração anterior e entender essa tabela. Mas eu dou destaque que, olha, dependendo do uso que nós formos ter dessa água do esgoto tratado, nós vamos precisar, às vezes, de quatro unidades log removidas, seis, sete unidades log removidas. A qualidade do efluente, em termos de xerixia coli, nós esperamos obter algo menor do que 10 à terceira, 10 à quarta, 10 à quinta, dependendo do tipo de uso. Esse número aqui, 10 elevado à terceira, é um número icônico para nós, ele é muito importante. ele bate com o valor máximo permitido para copos d'água classe 2 aqui no Brasil. Então, se a gente mentalizar 10 elevado à terceira, por isso que eu coloquei naquele exemplo anterior, ou seja, mil coliformes por 100 mililitros, essa é uma meta que vai nos garantir quase todos os usos que nós temos. O xerixia coli é para proteger o consumidor da cultura irrigada. E ovos de omintos, ovos de vermes, são para proteger o trabalhador na agricultura e a família do trabalhador. Porque o trabalhador, ele pode se contaminar na agricultura irrigada com esgotos, esgotos tratados, mas pode ter ainda os organismos patogênicos, ele pode chegar em casa, contaminar a comida da sua família, contaminar a comida do seu filho, etc. Então, são valores, tem que ser bem restritivos, porque a dose infectiva é muito baixa. Dependendo da espécie de verme que ele ingerir, às vezes, se ele ingerir dois ovos, um ovo macho e um ovo fêmea, ele fecha o ciclo dentro de si. E temos alguns vermes que são hermafroditas, basta você ingerir um ovo que você fecha o ciclo da doença. E xerixia coli, não, é apenas um indicador e nós podemos tomar, sem querer, estou nadando numa água, engolir um pouco de água que o xerixia coli e, mesmo assim, a probabilidade ou o risco de nós termos alguma doença pode ser muito baixo. Ok, essa tabela, não vou entrar em detalhes, só para vocês saberem que, recentemente, foi promulgada uma deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aqui em Minas Gerais, então, junho de 2020, para o reuso direto de água não potável, provenientes de estações de tratamento de esgotos de sistemas públicos e privados. Então, temos uma ETE, tratando esgotos sanitários, não é para uso potável, mas para outros usos. E eu dei destaque aqui nessa tabela para usos agro-silvio e pastoris e para usos urbanos. Também não vou ler essa tabela aqui, aí saibam disso, procurem essa informação, mas a gente observa aqui aqueles valores, ovos de homindos, menor do que um ovo por litro, batendo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. E os valores de coliformes, 10³, 10ª, 10ª, são aqueles valores que nós já vimos discutir. Ok. Quais que são as possibilidades que nós temos para a remoção de organismos patogênicos? Ora, nós temos as bactérias patogênicas, os vírus, os protozoários e os vermes, ou seja, os eumintos. Aqui nós registramos os processos de desinfecção tradicionais, envolvendo cloração ou ozonização ou radiação ultravioleta. Aqui é um processo que não é de desinfecção, mas ele acaba sendo um processo de desinfecção ou de higienização porque ele é uma barreira física, uma membrana. Então, o líquido, o esgoto, normalmente, após etapas de tratamento, ele passa por essas membranas que retém sólidos em suspensão. Ou seja, esses organismos patogênicos nossos aqui estão presentes na forma de sólidos em suspensão. O vírus é um pouquinho menor, mas o vírus pode estar incorporado algumas partículas no esgoto, então, a gente, utilizando membranas, consegue remover com alta eficiência as quatro categorias de organismos patogênicos. Mas é um processo mais sofisticado. Nós aqui estamos abordando essas três últimas categorias que são os sistemas naturais de tratamento de esgoto. Se for apenas lagos facultativas, vai remover com uma eficiência regular bactérias patogênicas e vírus, com uma alta eficiência de protozoários na forma de cistos e omitos na forma de ovos. Se nós incorporarmos lagos de maturação, como nós vamos ver, alta eficiência, altíssima eficiência de remoção das quatro categorias de organismos patogênicos. Então, passa a equivaler ao processo de membranas, como nós vimos aqui. Então, muito bom. Só que é um sistema mais simplificado, então, ótimo para nós. E vou abordar também o ETRANS construído, que é um processo muito importante, que está em desenvolvimento no país, mas que ele não tem mecanismos muito importantes em si para a remoção de organismos patogênicos, como bactérias e vírus. Mas ele vai ser bem eficiente, como protozoários e omitos. Então, vamos lá. ok? Então, vamos para as lagoas de estabilização, remoção de organismos patogênicos em lagoas de estabilização. Ora, eu começo aqui dizendo que as lagoas de estabilização são o processo de tratamento de esgotos mais utilizado no Brasil. Então, essas estatísticas são do Atlas Esgotos da ANA, então, nós temos um pouquinho mais de mil sistemas, mil ETS no Brasil que empregam o processo de lagoas de estabilização. Temos outros processos importantes, os reatores anaeróbios sozinhos ou anaeróbios seguidos por alguma forma de pós-tratamento, lodos ativados e outros. Mas nós estamos falando aqui, então, sobre lagoas. Ok, temos lagoas de estabilização e eu tenho genérico. Se nós chegarmos e abrirmos isso para as variantes do processo de lagoas de estabilização. Então, temos lagoas facultativas muito utilizadas, o sistema de lagoas anaeróbia, seguidos por lagoas facultativas, também bastante utilizados. E eu coloquei em vermelho aqui aqueles que realmente vão nos interessar bastante se nós buscarmos aquela alta ou altíssima eficiência na remoção das quatro categorias de organismos patogênicos. Tem que envolver as lagoas de maturação. Então, vocês, somando essas duas possibilidades aqui, a gente tem que ser aqui de 250 ETS. Se eu bem me lembro, acho que 11% das ETS do Brasil, tratando os esgotos das sedes municipais. Elas incorporam a etapa de lagoas de maturação. Ok. E no resto do mundo? Será que a gente utiliza bastante lagoas de estabilização? Eu gosto muito dessa foto aqui, que ela mostra o mapa dos Estados Unidos e mostra que lá tem mais de oito mil sistemas de tratamento de esgotos utilizando lagoas de estabilização. Cada pontinho desses aqui é uma localidade que tem maete por lagoas de estabilização. Então, muito mais do que a gente imaginaria. A gente imaginaria que lagoas de estabilização estão restritas a apenas países de clima quente. Não, elas são utilizadas também nos Estados Unidos, de sul, que pode ser mais quente até norte, que pode ser bem frio e de leste a oeste. A França tem cerca de 3 mil sistemas, só a Baviera, no sul da Alemanha, cerca de mil sistemas envolvendo lagoas de estabilização. Ok, essa é uma tabelinha, números pequenos também, para vocês enxergarem, vocês podem olhar com mais cuidado, mas são eficiências típicas de remoção esperadas, expressas ou em percentagem, ou em unidades logarítmicas removidas. A gente vê, se tivermos lagoas de maturação, a gente chega, olha, 100% de eficiência de remoção de protozoários e omintos e entre 3 a 6 unidades logarítmicas, dependendo de alguns fatores como nós vamos ver nessa nossa apresentação, dependendo de como a gente concebe o sistema de lagoas de maturação. se nós não incluímos lagoas de maturação, que é apenas o que é bastante tradicional, só lagoas facultativas, aeróbica facultativa, a gente vai conseguir remover bem cispo, protozoários e ovos de omintos, cerca de 100%, mas as eficiências de remoção de bactérias patogênicas e de vírus vão ser mais baixas. Ok, aqui retirado daquele Global Water Pathogen Project que eu comentei com vocês, então tem vários capítulos sobre as capacidades que diversos processos de tratamento de esgotos têm em remover organismos patogênicos. Então temos um capítulo específico sobre lagoas de estabilização. Então esses gráficos foram retirados de lá. Aqui nós temos a remoção de bactérias e vírus, então bactérias das bolinhas azul e vírus verde e coliformes, a gente tem muito mais informação sobre coliformes, porque aqui em azul são as bactérias patogênicas, realmente medidas como patogênicas. Os coliformes têm muito mais que essas cruzinhas, os X vermelhos. E em roxo aqui os eomintos e os protistas ou protozoários estão nesse segundo grado. Aqui nós temos o tempo de detenção hidráulica e a eficiência de remoção de unidades logarítmicas. Então a gente vê, claro, uma grande dispersão, esses pontos que estão muito dispersos, mas uma tendência de que quanto maior o tempo de detenção hidráulica, maior a eficiência de remoção de bactérias e vírus. E algo parecido também com protozoários e omitos. Isso faz sentido, mas nós vamos ter que discutir esses mecanismos. Para lagos de maturação, algo parecido, mas uma maior dispersão, porque já são outros fatores que influenciam na eficiência de organismos patogênicos em lagoas de maturação. Então não é apenas o tempo de detenção hidráulica, temos outros fatores bem poderosos como nós vamos discutir a seguir. Mas esses gráficos aqui são, então, muito importantes e lá, então, nesses capítulos são discutidos todos esses fatores. Vamos começar com remoção de bactérias e vírus em lagoas facultativas e em lagoas de maturação. São diversos os fatores que contribuem para a remoção de bactérias patogênicas e de vírus. Eu não vou abordar cada um desses isoladamente. Eu vou dar destaque para aqueles associados à penetração da radiação solar, principalmente a faixa da radiação, do comprimento de onda da radiação ultravioleta. A fotossíntese também está associada à radiação solar, a fotossíntese pelas algas causam elevação do pH, que também é um fator de remoção ou de inativação de organismos patogênicos. E a fotossíntese também está associada à produção de oxigênio dissolvido e complexas reações que nós vamos ver no slide seguinte. E temos todos esses outros fatores aqui que interferem. Esses últimos que eu dei destaque estão associados à profundidade da lagoa e nós vamos discutir sobre isso. Ok, daqui a pouquinho a gente envereda mais na remoção de bactérias patogênicas e vírus. Vamos agora pegar protozoários e omintos. O principal mecanismo de remoção é o da sedimentação. Eles sedimentam, eles são sólidos grandes em termos de tratamento de esgotos, então nós não temos muita dificuldade em removê-los por sedimentação. Os protozoários presentes na forma de cistos, eles têm tamanhos menores e pelo fato de ter tamanhos menores, a velocidade de sedimentação é menor. Mas os omintos são sólidos maiores e sedimentam com essa velocidade, 5 a 13 metros por dia. Uma lagoa facultativa tem cerca de 1,5 m, 2 m de profundidade, ou seja, em algumas horas o ovo de ominto sedimenta e vai para o fundo e fica lá armazenado no lodo de fundo e essa é uma discussão que nós vamos ter daqui a pouco. os protozoários sedimentam um pouco mais lentamente, mas a gente consegue ainda remover, como comentei, quase que 100%. Com relação às bactérias e vírus, eles não sedimentam sozinhos, eles são muito pequenos para sedimentarem sozinhos. Eles só vão sedimentar se eles estiverem absorvidos em sólidos maiores, sólidos maiores dos esgotos, e se esses sólidos forem mais densos e se eles sedimentarem. Aí eles arrastam, esses sólidos arrastam consigo as bactérias e os vírus patogênicos, desculpa, as bactérias patogênicas e os vírus. Os vírus, um comentário mais específico, nós estamos aí preocupados com a questão do coronavírus, mas tem vários outros vírus de interesse para nós, infelizmente, eles são pouco absorvidos nos sólidos de lagoas e a dissorção é em sólidos muito pequenos para sedimentarem. Então, as bactérias patogênicas são removidas de forma mais fácil pelo mecanismo de sedimentação do que os vírus. Mas os vírus e as bactérias patogênicas vão ser bem removidos pelos outros mecanismos que nós citamos. Eles são os principais. Não é sedimentação. Isso aqui nos traz uma importante reflexão de que os coliformes ou xerixia coli, eles não são bons indicadores da remoção de protozoários e eumintos. Eles são bons indicadores da remoção de bactérias e vírus, porque eles decaem, são removidos, segundo esses mesmos mecanismos que interferem com as bactérias e vírus. Tá bom? Então, esse é um atributo importante de um organismo indicador no âmbito de tratamento de esgotos. Xerixia coli, coliformes termotolerantes. Não nos interessa saber se eles são indicadores de contaminação fecal. Como eu disse, nós já sabemos isso, esgoto é fecal, mas nós queremos um indicador assim, se nós tivermos uma elevada ou elevadíssima eficiência de remoção de coliformes, qual a expectativa que nós temos em termos de remoção de bactérias patogênicas e vírus? Ela será elevada ou elevadíssima? E sim, temos bons indicadores para acreditar nisso. Então, são bons indicadores. No caso de protozoários e eumintos, não. O que nos tranquiliza é saber que, se nós projetamos uma lagoa de maturação para uma elevadíssima eficiência de remoção de bactérias patogênicas e vírus, por tabela, elas já vão ser bastante eficientes, muito mais eficientes na remoção de cistos protozoários e ovos de eumintos. Então, ótima, missão parcialmente cumprida. Aqui, é uma ilustração que foi retirada, eu orientei um aluno de doutorado, ele escreveu um artigo de revisão da literatura, não vamos destrinchar, mas aqueles mecanismos todos que eu falei que atuavam na remoção de bactérias e vírus, eles estão ilustrados aqui, e você vê que aqui estão listados os principais mecanismos ou fatores de influência, são muitos. Então, é um ecossistema muito complexo, mas vocês estão vendo desenhados aqui, grande, o sol. Então, radiação solar, que eu vou dar um destaque bastante importante agora para a remoção de bactérias e vírus. Então, vamos chegar na radiação solar e das principais faixas de comprimento. A que nos interessa mais é a radiação ultravioleta. A mais bactericida é a UVC. Então, vocês estão vendo esse gráfico aqui que mostraria a eficiência germicida. O UVC é eficientíssimo. Ufa que o UVC não chega à superfície da Terra, ela é retida nas camadas superiores da estratosfera. Se chegasse, ela seria letal também para nós, causando problemas de câncer, tudo isso. Então, há uma barreira na chegada da UVC. Mas a UVC pode ser utilizada em lâmpadas para radiação ultravioleta, então, para desinfecção de sistemas compactos utilizando radiação ultravioleta. Não a ultravioleta solar, mas a ultravioleta compacta na forma de lâmpadas ultravioleta. E vocês veem aqui UVB e UVA. UVB se nós esquecermos da UVC, ela não nos interessa, no caso de Lagoas, a UVB é mais importante do que a UVA. E aqui nós temos o espectro visível, a luz visível, que daqui a pouquinho nós vamos chamar disso de radiação fotossinteticamente ativa. É a luz visível. Ok. Aqui a gente dá destaque para três importantes mecanismos de remoção de bactérias e vírus associados à radiação solar. Esses mecanismos foram elucidados há cerca de uns 20 anos. Então, muita pesquisa nisso e eles conseguiram entender esses mecanismos que são extremamente complexos. Eu nem vou me arriscar a explicar isso para vocês. Só vou dizer que a radiação solar, a fração aqui de UVB, ela pode causar um dano direto ao DNA de bactérias patogênicos, de organismos patogênicos. Ok? Nós temos aí danos indiretos associados a UVB e UVA que vão atuar internamente afetando também o DNA. Isso ocorre na presença de oxigênio dissolvido, algo que a gente tem em concentrações elevadíssimas nas lagoas de maturação especificamente. E temos aqui a radiação ultravioleta e a própria radiação luminosa causando danos também externos exógenos na membrana celular. Então, eles ocorrem simultaneamente extremamente complexos. Mas vamos frisar então aqui a importância da radiação luminosa. Se ela é tão importante assim, vamos pesquisá-la. Então, nós pesquisamos aquele aluno de doutorado que eu falei, fez uma tese espetacular. Nós temos algumas lagoas experimentais, são lagoas de maturação, a gente chama de polimento também, que estão instaladas no nosso centro de pesquisa e treinamento e saneamento, o FMG Copasa, aqui em Belo Horizonte, situado na Etia Rudas, recebendo esgotos reais da cidade de Belo Horizonte. Lá nós temos um sistema de lagoas que trata esgotos de cerca de 250 habitantes. Fizemos medições dessa radiação fotossinteticamente ativa, que é a radiação no espectro luminoso, UVA e UVB. Então, aqui, durante as horas do dia, fizemos centenas de medições, aqui são valores médios, que nós temos a 5 centímetros de profundidade, abaixo da lâmina d'água, nós temos aqui, olha, nas horas de radiação maior, no meio do dia, é o pico de radiação luminosa e também o UVA que está nesse eixo da radiação ultravioleta. O UVA que está nesse eixo daqui também segue junto. UVB já 5 centímetros abaixo e o UVB nós já vimos, tem bem menos UVB do que o UVA na radiação ultravioleta. E nós saímos medindo a 15 centímetros, 20, 30 centímetros. O que nos interessa isso? As nossas lagoas, as lagoas de maturação, elas têm uma certa profundidade. Nós temos que explorar o máximo possível da zona fótica. Então, olha, 15, 20, 30 centímetros, a gente está observando aqui esses gráficos, olha, 15, 20, 30 centímetros, nós nem temos mais UVA e UVB. As concentrações já são baixíssimas, aqui apenas a radiação fotossinteticamente ativa. Mas nós precisamos da UVA e principalmente da UVB. Como que nós podemos fazer para que o organismo patogênico, a bactéria, o vírus, fique exposto a essa radiação UVA e UVB. Se com pouquíssimos centímetros, com a turbidez elevada que nós temos, muita alga dentro da lagoa, nós temos uma extinção da energia luminosa. Isso é bom por um lado, em termos de vários outros mecanismos de tratamento, as algas nos ajudam, mas nesse caso as algas vão bloquear a penetração da radiação luminosa e mais importante ainda da radiação ultravioleta. Então, tá bom, gente. Aqui, se vocês consultarem o GWPP, vocês vão ver essa tabela muito importante que resume os principais fatores de influência na remoção dos principais grupos de organismos patogênicos, que são esses aqui que nós estamos detalhando. Eu não vou discutir essa tabelinha, tá muito pequenininha, mas aqui, três, se o fator for muito importante, dois, se for intermediário, um, se o fator não for muito importante. Então, muito legal essa tabela, ela resume bem o que nós temos. Então, como que a gente pode ter fluxogramas de tratamento usando lagoas que sejam as mais eficientes possíveis? Este é um arranjo muito bom. Normalmente, nós colocamos as lagoas em série. Então, as lagoas de maturação, elas são menores do que as lagoas facultativas, tem volumes menores, tempos de detenção hidráulica menores e profundidades menores. Esse arranjo é muito comum de três, quatro lagoas de maturação em série. Vocês veem aqui o arranjo que nós temos no nosso centro de pesquisa, o CEPETS, quando nós tivemos aqui um reator anaeróbico de manta de lodo, fluxo ascendente para 250 habitantes, depois o pós-tratamento era lagoa 1, lagoa 2, lagoa 3 e lagoa 4. Quatro lagoas em série. Isso dava uma eficiência de remoção muito elevada. O que nós temos aqui, no eixo dos Y, é a concentração de xerixia coli, que tem escala logarítmica, então o número é por 100 mililitros. Então, por exemplo, mil é 10 elevado à terceira, aquele número que eu falei que é uma referência muito importante. Nos esgotos brutos, é bem esgoto bruto, coliformes da ordem de 1 vezes 10 elevado à oitava. Por isso que aquele exemplo que eu dei, que eu falei, olha, resolvi mudar o exemplo aqui hoje, acabei que esqueci, saiu um número errado lá no PDF que vocês receberam, eu quis colocar 10 elevado à oitava para ficar mais claro. e nossa meta seria chegar 10 elevado à terceira. Então, vocês observam que uma série de lagoas, lagoa após lagoa, a concentração vai caindo, caindo, caindo. Cada lagoa de maturação na série está dando a sua contribuição. Uma outra possibilidade de arranjo que nós temos é colocarmos, ao invés de ser três, quatro lagoas em série, nós colocarmos lagoas com chicanas. Aqui vocês veem a foto satélite do Google desse sistema de lagoas, que é muito grande, lá no Distrito Federal, para 180 mil habitantes. Então, na lagoa de maturação o líquido entra por aqui, aqui tem a chicana, que é uma parede divisória, o líquido vem, faz isso, faz isso, faz isso, e aí sai. É como se a gente tivesse, mais ou menos, a grosso modo, quatro lagoas em série. Só que não são lagoas totalmente separadas, mas aqui é deixado em aberto esse trechinho final para que o líquido faça essa curva. Este também é um bom arranjo. Ora, nós fizemos uma pesquisa, pegamos dados de 186 lagoas no mundo e colocamos nesse gráfico aqui as chamadas lagoas facultativas primárias, que tratam esgoto bruto, as lagoas facultativas secundárias, que tratam influentes de lagoas aneróticas, e aqui sistemas de lagoas de maturação, 186 lagoas, quanto que elas removem? Os valores aqui é um gráfico boxplot, vários de vocês já conhecem, em termos de unidades logarítmicas removidas. Então a gente vê que as lagoas de maturação, as medianas, estão entre 1 e 1,5 unidades logarítmicas removidas. Essa é uma boa contribuição. Se nós precisarmos de 5 unidades logarítmicas removidas, 3, 4 lagoas de maturação em série vão nos permitir isso. Eu posso somar unidades log, tá? Se eu somar aqui, 1,3 mais 1,2, eu tenho 2,5 unidades log removidas. Então eu posso somar isso para ver qual é a eficiência global no nosso sistema. Ora, já tem muito conhecimento acumulado nas lagoas de estabilização de maneira geral na modelagem matemática. Não vamos entrar, mas aí alguns de vocês sabem que temos várias equações, algumas mais complexas, então não é muita dificuldade para nós a modelagem matemática, pelo menos para projeto. Eu fazer um projeto e estimar qual que vão ser as concentrações influentes. Ora, naquelas 186 lagoas no mundo, eu calculei, peguei os dados operacionais delas e calculei qual seria o coeficiente de decaimento de coliformes. Não vou entrar nesses detalhes, mas em todas essas equações aqui, vocês estão vendo, Kb, 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 é o coeficiente de decaimento de coliformes. O que eu quero chamar a atenção aqui é que nós plotamos os dados das 186 lagoas com a profundidade. Então, quanto maior a profundidade, menor vai ser esse coeficiente de remoção. E as lagoas mais rasas são aquelas que têm o maior coeficiente de remoção. E aqui, essa linha é uma mera análise da regressão, essa equação daqui, que seria uma equação que nós propomos para projeto. Então, olha que conclusão interessante, que julgamos, vale para lagoas facultativas de maturação e de polimento. Se eu tiver uma determinada lagoa, uma determinada área superficial e uma certa profundidade, recebendo uma certa vazão, o volume é a área superficial vezes profundidade, todos nós sabemos isso. Aí, se eu tiver uma outra lagoa com a mesma área superficial, mas com o dobro da profundidade, ela vai ter o dobro do volume, e se ela receber a mesma vazão daqui, a mesma vazão, o dobro do volume é o dobro do tempo de detenção hidráulica. Então, intuitivamente, nós poderíamos falar, olha, o tempo de detenção hidráulica é maior, então a eficiência de remoção vai ser maior. Só que, com base no que a gente acabou de ver, que as lagoas mais rasas, elas têm um maior coeficiente de remoção, então, a lógica seria essa, se a altura aumenta, o volume aumenta, o tempo de detenção hidráulica aumenta, isso aqui, mas o coeficiente de remoção diminui, e a eficiência não aumenta. Então, não adianta nada a gente sair colocando lagoas mais profundas, gastando mais em termos de custos de escavação, tudo isso, se no final das contas a eficiência de remoção não aumentar, e eventualmente pode ser até diminuir. Por que isso? Porque, olha aqui, o que importa é a camada fótica, aquela camada mais superficial que vai receber a radiação UVA e UVB. Aqui, de novo, no GWPT, esse gráfico é um pouquinho diferente, então, não vamos confundir com os demais. Aqui, a eficiência de remoção, mas no eixo dos X, nós plotamos profundidade, e aqui, quantos dias são necessários para a gente ter um log de remoção, ou seja, 90% de eficiência de remoção de bactérias fecais e vírus, no gráfico da esquerda, e de ovos diomitos e protozoáticos, no gráfico da direita. Então, vocês estão vendo que quanto maior a profundidade, mais tempo nós vamos gastar para remover 90% das bactérias fecais e os vírus. Então, vamos apostar nas profundidades mais baixas. Elas são mais econômicas e mais eficientes, e algo parecido também até para a remoção de ovos diomitos. Bom, falei que nós temos modelos matemáticos, mas quando chega na prática as coisas não são muito simples. O comportamento hidráulico dentro de uma lagoa de estabilização pode ser bastante diverso. Aqui é a lagoa do aeroporto de Confins, que tinha um outro aluno de doutorado que fez um estudo bastante aprofundado dessa lagoa do aeroporto de Confins. Aqui nós temos duas entradas, tubulações de entrada, aqui uma saída, e a gente poderia sempre imaginar o líquido está sempre escondendo nessa direção da entrada para a saída. Mas não, ele estudou isso aqui aprofundadamente, viu que a gente tem padrões de recirculação interna, zonas mortas em que o líquido fica estagnado, fica retido, aqui então não interage com o restante do líquido. Então, isso mostra a dificuldade que nós temos de representar matematicamente lagoas na realidade. Podemos ter também o que a gente chama de curto-circuito hidráulico. Então, esquematicamente, estamos vendo uma lagoa em planta. a gente acha que o líquido sempre iria escoar dessa forma, desse jeito, mas nós podemos ter, às vezes, bate o vento nessa direção, bate aqui e o líquido vai escoando próximo à parede, e esse líquido vai sair muito mais rapidamente do que esse outro. se ele sai muito mais rapidamente, ele vai ter uma eficiência de remoção muito menor. Aqui são exemplos que nós fizemos testes com corantes nas nossas lagoas experimentais. Reparem como o líquido está escoando próximo a essa parede, próximo a essa outra parede. Isso é um curto-circuito hidráulico. Esse pedaço aqui vai sair rapidamente, não vai ter muito tratamento. E quando a gente pensa em coliformes, aquelas concentrações elevadíssimas, um pequeno percentual que a gente perca por esse curto-circuito hidráulico pode pôr praticamente todo o nosso esforço do restante da lagoa aqui para ser perdido quando a gente objetiva aquelas elevadíssimas remoções de organismos patogênicos. Esse gráfico aqui está muito complexo, então nem vai dar tempo de eu estrinchar com vocês. Mas nós fizemos várias medições da temperatura na superfície, no meio e no fundo da lagoa. E olha que as lagoas eram rasas. E nós observamos que a gente tinha ciclos diários, cada um desses subidos, cada um disso aqui é um dia, em que nós tínhamos estratificação durante o dia e à noite nós tínhamos mistura. Então, as temperaturas estão juntinhas aqui. É a mesma temperatura na superfície, no meio e no fundo. E durante o dia, a superfície mais quente, o meio, intermediário, e o fundo menos quente, como seria para a gente imaginar. Isso aqui poderia ser um problema para nós, mas no final das contas, se nós pensarmos em remoção de organismos patogênicos que dependem da radiação solar, radiação ultravioleta, esse mecanismo de mistura, esse mecanismo de dar chance para que uma bactéria patogênica que está no fundo da lagoa, teve a mistura, ela pode ir para cima. Chega lá em cima, quando chega durante o dia, recebe radiação solar, recebe UV, depois ela pode ir para baixo de novo, mas ela recebeu radiação ultravioleta e que essa radiação é muito importante. Então, esse outro aluno de doutorado, aquele mesmo que eu falei mais no início, nós fizemos uma modelagem matemática da concentração de coliformes ao longo da profundidade da lagoa, tivemos medições e a modelagem matemática e a gente vê que na camada mais superficial as concentrações são mais baixas, entre 10ª e 10ª e 10ª e 10ª. E no fundo da lagoa, mesmo que seja uma lagoa rasa, as concentrações são mais elevadas. Essa é uma modelagem matemática. Então, é muito importante a gente dar oportunidade. O organismo patogênico está aqui, concentrações elevadas. Se tiver um mecanismo de mistura que pegue esse elemento de fluido, jogue lá para cima, vai receber radiação ultravioleta a concentração vai cair, etc. E esse padrão de mistura vertical para nós, então, é muito importante. Então, como que a gente projeta sistemas de lagoas para elevadíssimas eficiências de remoção de coliformes? Levando em consideração o tempo de detenção hidráulica, a profundidade que a gente está vendo, quanto menor a profundidade, melhor. O número de lagoas em série e o formato da lagoa também, quanto mais alongada, melhor. Ok, remoção de ovos de eumintos. nós temos equações também disponíveis na literatura, são equações empíricas, são função do tempo de detenção hidráulica, esse valor aqui de T. Então, em função do tempo de detenção hidráulica, quantas unidades logarítmicas removidas que nós podemos ter em cada lagoa da nossa série. Então, esses são os valores plotados dessa equação. Aqui, a gente verificando com dados de monitoramento de cinco sistemas de lagoas de polimento, lagoas de maturação após criaturas aeróbicas, nós temos aqui no Brasil, então, lagoas da USMG, umas lagoas em Itabira, lagoas em Pernambuco, lagoas em Viçosa, fizemos uma rede de pesquisa e vimos aqui que esses valores, essa é a curva teórica, que são as eficiências de remoção. Então, temos boas eficiências e nos parece, então, que essa equação nos dá uma boa previsão. eu vou saltar esse gráfico e vou comentar o seguinte, sim, se a gente consegue remover bem ovos de omitos por sedimentação, ótimo em termos do líquido, do efluente que sai, mas vamos lembrar, olha, o lodo que está no fundo da lagoa, ele está sendo bombardeado por milhares e milhares e milhares de ovos de omitos que estão chegando na lagoa, que estão sedimentando e indo para o fundo. E esses ovos conseguem ficar viáveis por um bom período de tempo. Aqui, nós monitoramos ovos. Aqui não era após um longo tempo, mas após cerca de um, dois anos de monitoramento, grande parte dos ovos permaneciam ainda viáveis. O que é isso? Ele está lá protegido no lodo se a gente for pegar esse lodo, for fazer uma utilização desse lodo sem cuidados sanitários, vou utilizar esse lodo como condicionador de solo com alguma finalidade. Se eu contaminar o trabalhador agrícola ou se ele chegar em casa e contaminar, este ovo, apesar de estar lá um, dois anos esperando pacientemente, ele ainda é viável, ele pode fechar o ciclo dentro da pessoa. Nós caracterizamos quais as principais espécies que nós vimos e como até seria de se esperar, Ascaris lumbricoides é a predominante. Lumbriga. Tá bom. Agora já chegando à reta final da nossa apresentação, eu vou passar mais rápido no item de wetlands. Por quê? Porque as wetlands não são tão poderosas assim na remoção de organismos patogênicos. Então, as lagoas são mais capacitadas, principalmente as lagoas de maturação, como nós vimos, porque elas conseguem remover as quatro categorias de organismos patogênicos. Nós temos wetlands que são de escoamento superficial, como se fossem lagoas plantadas. Essa referência que está aqui, gente, também é de livre acesso, vocês podem consultar esse livro. Está em inglês, tudo bem, mas é de livre acesso. Temos wetlands que são filtros plantados de escoamento horizontal sub-superficial. Então, o líquido escoa abaixo desse nível daqui, desse material de meio suporte, de enchimento, brita, cascalho, escória de alto forno, etc. Então, o líquido escoa aqui, a gente olha aqui por cima, nem vê que tem esgoto passando aqui por baixo. Está bom? E essas aqui são de escoamento vertical. O líquido é aplicado na superfície e ele escoa. Essa daqui é o escoamento horizontal. Aqui é o escoamento vertical descendente e o líquido sai aqui. Nós não vamos ter tempo de nos debruçarmos sobre o funcionamento dessas wetlands, só dizer que o GWPP também se debruçou sobre isso. tem um outro capítulo especificamente sobre wetlands, registra aqui os principais mecanismos, alguns mecanismos que são muito importantes para as lagoas, nós não vamos ter esses mecanismos aqui em wetlands de escoamento subsuperficial. Entre eles, falamos de radiação solar. Ora, se o escoamento é subsuperficial, não tem radiação solar. E se tem muitas plantas também tampando a penetração da energia luminosa, mesmo as wetlands verticais também não vão ter isso. Então, alguns desses itens aqui estão discutidos, não se aplicam. Uma síntese dos mecanismos que são os fatores mais importantes, aquele exercício de tentar correlacionar tempo de retenção hidráulica com unidades log removidas, chegamos a ter alguns sistemas com elevadas eficiências de unidades logarítmicas. Mas esse tempo de detenção hidráulica de 10, 15 dias, se para Lagoas é um tempo razoável, até pequeno, para wetlands é um tempo muito grande. As wetlands vão ficar muito caras se elas tiverem 10, 15, 20 dias de tempo de detenção hidráulica. Por quê? Porque as wetlands têm um meio de enchimento. Nós temos que encher essas wetlands de brita, cascalho. E isso não é barato. Então, a gente trabalharia com étnicos com tempo de detenção hidráulica menores. Então, para a gente não ter essa expectativa de que elas vão ser muito, muito eficientes. E chegando já ao final, do ponto de vista de remoção de ovos diomitos. A gente não tem muita pesquisa nisso na literatura internacional. Nós fizemos um esforço, pesquisamos um sistema que nós temos, aliás, nós temos no nosso centro de pesquisa em saneamento no nosso CEPT, temos um sistema de sucoamento horizontal sub-superficial. Então, alguns dos nossos dados que nós geramos entraram naqueles gráficos que vocês viram, e temos um sistema de sucoamento vertical, para 100 habitantes, na modalidade que a gente chama de sistema francês. Nós observamos eficiências de remoção de xerixia coli entre uma duas unidades log, ou seja, 90% a 99%. Parece bom, mas normalmente é insuficiente. Vamos lembrar, saímos com concentrações refluentes médias de um ovo por litro. Coincide até com aquele valor das diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Tivemos, então, eficiências da ovo de 97%. Mas aqui, um ovo por litro, está no limiar das diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Mas nós tivemos, esse nosso sistema aqui, era um sistema francês, se nós colocarmos uma outra etapa após ele, etapa de melhoria da qualidade do defluente, aí sim, a gente está bem seguro que, claro, as eficiências vão aumentar bastante. Então, está ótimo, gente, eu falei muito corrido porque eu queria passar por todos esses slides aqui, agradeço a todos pela atenção, espero que isso tenha suscitado algumas dúvidas entre vocês, esse é um tema que a gente não cobre, não dá tempo de cobrir nas aulas que nós damos para os nossos alunos de tratamento de esgotos na graduação e mesmo na pós-graduação o tema que a gente não aborda muito, por isso que eu quis escolher como uma complementação para algo que é visto em sala de aula. Tá bom, gente? Então, deixa eu ver, vocês que vão tirar o meu compartilhamento, vocês já tiraram, eu estou disponível aí, Paula, a bola está por você agora. E atiramos, primeiramente, Marcos, eu quero agradecer pela apresentação, preciso nem dizer, mas foi maravilhoso, um conteúdo extremamente claro e de muita relevância. Bom, pessoal, primeiro eu quero dizer que o formulário de comprovação e participação e para vocês deixarem o feedback de vocês também em relação à nossa semana acadêmica, ele está aberto a partir de agora e ele vai ficar aberto só durante 30 minutos. Ele se encontra disponível na nossa descrição, está aqui embaixo no YouTube. E agora eu quero dar início ao nosso tempo de perguntas que foram mandadas no chat durante a palestra e vocês podem mandar também. Podem estar à vontade, nós temos 10 minutos de perguntas e a primeira pergunta, eu vou ler aqui para o Marcos responder. Ela é do Lucas Barbosa, professor, Os padrões de vulnerabilidade e votabilidade do corpo receptor, CONAMA 357-2005, atualizado para resolução 430-2011, segue as leis-trizes da OMS apresentadas, é do Lucas, IFF, Campus Rio de Janeiro. Então, está ótimo. Ô, Lucas, é o seguinte, os padrões de vulnerabilidade tem aquele valor, que eu falei, que é o valor icônico. A vulnerabilidade, o corte é mil coliformes por 100 mililitros, está ok? É, Copos d'água classe 2, nossos, que são os da CONAMA 357, o uso para recriação de contato primário, vamos entender isso como vulnerabilidade também. Então, o valor de mil coliformes por 100 mililitros. Então, as duas legislações, apesar de elas serem de épocas diferentes, padrão de vulnerabilidade, e a resolução CONAMA 357, que vem depois 430, eles estão, eles casam bem, tá? Só para pontuar um pouquinho, para não gerar confusão, então, esses não se referem a padrão de potabilidade, tá ok? Eles dão, assim, o potencial dessa água, desse corpo d'água, poder ser utilizado após tratamento para o abastecimento público, tá? E coincide também, acaba coincidindo com as diretrizes da OMS, que também trabalham com aquele valor de 10 elevado a terceira, alguns usos, aqueles usos, a irrigação sem restrição, irrestrita, aquele valor de 10 elevado a terceira é o que se aplica também. Isso no que diz respeito a coliformes, que são os parâmetros de verificação. Aí nós não temos, na legislação nacional nossa, padrões relacionados a ovos de omintos. Nós vamos encontrar isso se nós tivermos diretrizes para reuso da água, ou seja, uso de efluentes tratados. Aqui no Brasil, e tem as diretrizes da Organização Mundial de Saúde como nós vimos. A última pergunta é do Pablo Luiz. Existe algum componente químico nessas lagoas? Olha, componente químico que a gente adicione artificialmente, não. É tudo mecanismo natural. Então, todos esses processos de tratamento dos outros que nós citamos aqui é tudo natural. Agora, eu não sei se a pergunta, eu falo componente químico, se tem algum fator químico. Por exemplo, aqueles mecanismos que eu citei relacionados a UVA, UVB, aquelas são reações extremamente complexas, reações químicas que envolvem fatores físicos de penetração da energia luminosa, eu chamaria até de reações bioquímicas, que envolvem destruição do céu. Então, se a sua pergunta estava associada a essas reações químicas bastante avançadas, sim, elas ocorrem, mas não às custas de adição de produto químico, nenhum desses processos que nós citamos tem adição de produto químico. A próxima é da Beatriz. Então, professor Marcos, em países com índices baixos de radiação, essa alternativa de remoção não seria muito viável ou não tem uma relação? Olha, nós vimos que as lagoas são utilizadas nos Estados Unidos, mostramos ali, nos Estados Unidos, França, Alemanha, países de clima temperados, né? O fator temperatura influencia também, nós citamos, agora a gente pode ter, olha, um fator, uma temperatura mais baixa diminuiria a eficiência de remoção, mas uma radiação solar mais elevada, isso é bastante complexo, a gente pode ter locais aqui no Brasil, temperatura muito elevada, mas radiação solar mais baixa, são locais com muita elevada cobertura por nuvens, elevada pluviosidade, tudo isso, então, sim, mas em princípio, se você tiver baixas radiações, solares, esse mecanismo que é muito importante, você diminuiu, isso vai explicar aquela grande dispersão que nós vimos em todos os nossos gráficos ali, do GWPP, né? Eficiência, porque ali, naqueles gráficos, entraram lagos do mundo inteiro, né? Então, em condições mais favoráveis, nós tínhamos maiores eficiências, em termos de unidade, logo, em condições menos favoráveis, menores eficiências, ok? Gabriel Caetano, com fonte de esgoto sanitário, o senhor considera que é possível acoplar às ETS convencionais, o ASB em sistema de desinfecção agitante para atingir a eficiência de remoção? Sim, é possível, esse é um arranjo, né? Utilizado, principalmente se nós não tivermos área. Eu acabei não enfatizando muito na nossa apresentação, mas eu acredito que todos vocês já sabem, os sistemas naturais de tratamento de esgotos gastam muita área, tá? Se nós não tivermos essa área disponível, nós vamos ter que partir para sistemas compactos, que você chamou aí de éticos convencionais, reator o ASB, ele é muito compacto, seguido por lodo de vaso, que ele é muito compacto. Aí, etapa de desinfecção, imagino eu, B vai ser compacta se você não tiver área, que são aqueles que nós citamos, radiação ultravioleta, lâmpadas de radiação ultravioleta, cloração, que é algo muito polêmico, muito debatido, osolização. Se vocês olharem aquela tabela que eu mostrei, alguns organismos patogênicos não são bem removidos para alguns desses processos, tá? Então, talvez, se a gente tivesse que incorporar filtração em areia, por exemplo, depois dessa filtração, você removeu bem sólidos de suspensão, na filtração em areia, removeu cistos, protozoários e ovos de omites. Aí você parte para a remoção de bactérias patogênicas e de vírus. Sim, é uma possibilidade. Carolina Gil Garcia, a área requerida das lagoas não torna a adoção inviável? Depende da sua área disponível. Eu não diria que é inviável, porque é o processo de tratamento de esgotos mais utilizado no Brasil. Nós vimos nos Estados Unidos com 8 mil bolinhas ali indicando lagoas. Então, é o seguinte, agora, a viabilidade está ligada à disponibilidade de área, não só à disponibilidade de área. é uma boa topografia, esse é um problema que nós temos em Minas Gerais, topografia muito ondulada, e é um bom solo também. O custo de lagoas está muito associado a movimento de terra. Se o seu solo não é bom, seus custos de escavação são elevados, você tem que trazer solo bom de fora, fazer bota fora de solo ruim, em grandes distâncias de transporte, seu custo vai subir, subir, subir. E, de fato, se nós quisermos colocar lagoas de maturação, a área requerida vai ser muito grande e, talvez, os custos de implantação podem ser superiores até à daqueles processos compactos que nós vimos na pergunta anterior. Mas, seguramente, os custos de operação e manutenção vão ser muito mais baixos, porque você não gasta energia elétrica, não tem nada que operar na realidade, é deixar a natureza tomar conta da remoção dos organismos patogênicos. Pedro Oliveira, professor, qual o método para se diminuir os curtos circuitos? Ora, isso é um item muito estudado no caso de lagoas. Tem pessoas que estudaram isso do ponto de vista experimental ou do ponto de vista de modelagem e matemática. Existe um tipo de modelagem que é a fluido-dinâmica computacional. A sigla é a sigla internacional, a CFD. Uma ilustração que mostrei ali do Ouro é exatamente utilizando a CFD, que bateu bem com os nossos experimentos. A gente tem que cuidar bem das estruturas de entrada. Então, as estruturas de entrada têm que cobrir bem a largura para impedir, se você tiver uma entrada única, pode ser que o seu líquido entre e vá para frente. O uso de defletores que quebrem essa energia de entrada pode ser útil também. um bom arranjo das unidades da estrutura de saída. Tá ok? E quando a gente tem, por exemplo, lagoas com chicanas, essa é uma forma também de diminuir a possibilidade de circuito hidráulico que essas chicanas com vai e vem, elas diminuem essa possibilidade. Ok? Flávio Cabral da Silva. Qual é o tratamento de esgoto sanitário com o menor tempo de detenção hidráulica e uma boa remoção? Olha, aí eu não sei se a boa remoção é remoção de organismos patogênicos, tá? Os reatores anaeróbicos de manta de lodo e fluxo ascendente, os reatores WASB, eles têm uma eficiência de remoção de coliformes com base em dados que nós pegamos de alguns sistemas da ordem de 80%. Isso é pouco que nós dizemos que a gente precisa de 99, 99, 99. Mas é o que seria esperado. Não tem mecanismos importantes. É o tempo de detenção hidráulica muito baixo. Os reatores WASB são compactos. Então, isso. Se a gente pegar outro processo compacto, losativados, eu já pulo até para o outro extremo, que é um processo compacto, mas de elevada eficiência na remoção de matéria orgânica, na remoção de nitrogênio, amoniacal, etc. Ele também não tem mecanismos importantes para a remoção de organismos patogênicos. Eu diria que as eficiências de remoção de xerixia coli estão entre 90% e 99%. A etia rudas aqui em Belo Horizonte remove cerca de 99,9%. É acima das nossas expectativas. Mas não tem nada que nos conduza à remoção de 99,999%. Então, se você tiver sistemas com baixo tempo de detenção hidráulica, você vai ter que incorporar uma outra etapa específica para desinfecção. Bruno Rodrigues, as lagoas de maturação não podem ser consideradas para remover DBO, DQO e SS? Sim, elas podem ser consideradas, mas a contribuição delas é muito pequena. Então, elas vão levar muito pouco a eficiência prévia, aí depende de qual é a etapa anterior que você tinha. Se você tinha só uma lagoa facultativa, ou era lagoa na aeróbia seguida por lagoa facultativa, ou se era reator o ASB apenas. Se for apenas reator o ASB, aí sim as lagoas de maturação. A primeira lagoa da série vai dar uma ajuda, porque o reator o ASB tem uma baixa eficiência de remoção de DQO em torno de 70%. Aí, com a primeira lagoa, você atinge 80%. Depois, a segunda, terceira, quarta lagoa vão adiantar muito pouco. Por que isso? Porque as lagoas são fábricas de sólido e sustenção. Então, a última parte da sua pergunta, remover sólido em suspensão. Pode remover sólido em suspensão dos esgotos brutos ou dos esgotos das etapas anteriores, mas as lagoas fabricam algas. As algas, simplesmente, a energia luminosa, mais nitrogênio, fósforo, produção de algas que são sólido em suspensão, que são também, se essas algas caírem no corpo do receptor, ou se nós coletarmos uma amostra, mandarmos para o laboratório, essas algas também são DBO, porque elas contêm matéria orgânica na sua constituição. Ok? Bom, gente, nosso tempo de perguntas, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer mais uma vez, Marcos, pela palestra excelente, pela disposição também, de estar aqui com a gente, passando esse conteúdo. Bom, gente, quero avisar também que a próxima palestra é do Carmo Xenicharo, às 19 horas, com transmissão também pelo YouTube ao vivo. Então, é só um tempinho de ficar o corpo e voltar aqui para acompanhar com a gente. E eu convido a todos vocês também para acompanhar a nossa programação, nossa palestra de mais tarde, a nossa programação de toda semana. Acompanhe o nosso conteúdo, a nossa programação completa nas nossas redes sociais, que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. e curta, compartilha a programação e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que a gente entrar aqui ao vivo, vai chegar para você e vocês vão poder estar aqui com a gente acompanhando esses conteúdos que a gente preparou com tanto carinho e que são excelentes para a gente aprender cada vez mais. Mas eu agradeço a todos vocês, a presença de todo mundo. Obrigada, até a próxima. uma palavra final aqui de despedir de todo mundo? Muito bom, gente. Eu gostaria de despedir reforçando os agradecimentos, a organização, ótimo, desejo de sucesso para todo mundo que estiver acompanhando a semana acadêmica, mas eu sempre gosto de fazer uma consideração final e deixar uma palavra de otimismo, porque nós estamos numa época muito difícil, como foi falado na abertura, a comissão organizadora falou na abertura, uma época de crise, todos nós, a gente liga a televisão, é pessimismo, é pessimismo, notícias ruins, etc. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem de otimismo, principalmente para aqueles que estão iniciando a carreira, que são os alunos, os estudantes, e aqueles que têm pouco tempo de formado também. Então, nós já passamos, eu tenho mais ou menos 40 anos de formado, o Carlos Chancharo, que vai falar agora, tem também um pouco mais de 40 anos de formado, nós até trabalhamos juntos, antes até de entrar no UFMG, a gente já passou por várias e várias crises. As crises chegam, a gente sai delas, a gente ganha mais resistência, mais força, a gente aprende novos conceitos, ganha resiliência, e a gente vai avançando. E vocês escolheram uma profissão muito bonita, vocês escolheram um curso, aqueles que são da área de engenharia sanitária, ambiental, ambiental e sanitária, ou civil, ou de outros cursos também, escolheram uma profissão muito bonita, porque pode trazer contribuições, sim, para a nossa população. Aí o tema central, a questão socioambiental, ela entra muito forte, tá? Então, parabéns a vocês pela escolha da área. Vocês podem contribuir como cidadãos, imagino que vários de vocês já vêm contribuindo, mas a partir de agora que vocês estão no curso em uma universidade pública, vocês têm que dar a contribuição de vocês, por enquanto, como estudantes, trabalhando, né, como voluntários, etc., aí é o lado cidadão. Mas o que a gente espera de vocês, olha, serem ótimos alunos nesse momento. Essa é a contribuição que vocês podem dar agora e depois, quando vocês formarem, serem ótimos engenheiros, ótimos cientistas. A gente tem visto como que a ciência tem sido reconhecida nesse momento de pandemia, tá? Como que a ciência voltou a ser valorizada. Então, a gente acreditar na ciência, acreditar nos conceitos mais fundamentais, eles são o nosso direcionador, tá? Claro que as coisas mudam ao longo do tempo, mas, sim, vamos acreditar em alguns fundamentos e sejam ótimos alunos. Peguem esse ferramental. É assim que vocês vão multiplicar o potencial que vocês têm de contribuir para o nosso país e de sairmos dessa crise e da próxima que vai vir e das outras, tá? Então, sucesso para todos vocês aí e encerro, então, a minha fala mandando um caloroso abraço para todo mundo. Obrigada, Nath. Palavras maravilhosas, confortantes, com certeza. Eu, como aluna ainda da graduação, com certeza não vou me esquecer disso. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, não se esquece que o formulário vai ficar aberto só durante 30 minutos, né? Do momento que eu falei que ele estava aberto. Então, corre lá para todo mundo receber o certificado de participação. Obrigada, gente. Até mais.